Novena, a Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, eu te apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha dos Mártires, que tanto sofreste ao ver vosso Filho flagelado, escarnecido e morto para me salvar, acolhei-me às preces nesta novena. Mãe amável, concedei-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Nossa Senhora das Dores, que estiveste presente no Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja também presente nos meus Calvários. Eu vos suplico esta graça que tanto necessito. Faça seu pedido. Por piedade, ó advogada dos pecadores, não deixeis de amparar minha alma na aflição e no combate espiritual. Que a todo momento estou sujeito a travar. Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixe desanimar. Mãe das Dores, envolva-me em teu sagrado manto e ajuda-me a passar pelo vale de lágrimas. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Dores, fortalecei-me nos sofrimentos da vida. Nossa Senhora das Dores, fortalecei-me nos sofrimentos da vida. Nossa Senhora das Dores, fortalecei-me nos sofrimentos da vida. Amém. Terminamos o segundo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.